o pessoal boa tarde vou apresentar para vocês mais uma parceria nossa aqui na cidade de rinópolis olha só é o supermercado Douratém é sobre a administração do nosso amigo Wesley é a partir de agora Douratém trabalha aí com os produtos fito mel também e tem promoção aqui ó já na entrada galera tem uma promoção bacana aqui que eu tava vendo lá promoção na compra de cafés e Caputinos Grupo Macali ou Café Prudente você recebe um cupom para o sorteio de um jogo de panelas Tramontina de nove peças viu solicita o seu cupom nos caixas e boa sorte para você o sorteio dia 13 do 8 2022 13 do 8 2022 vem correndo para cá participo você também da promoção Macali e que presidente agora que na entrada lá o balcão de duas você está vendo padaria galera olha esse balcão aqui olha o balcão hein rapaziada aqui capricha realmente olha lá o pãozinho pão francês 13,90 pão de queijo da casa dezenove setenta um quilo setor de mercearia aqui certo olha aqui no fundo tem açougue também tem açougue também lá frio frio bom filho açougue temperados ali olha aqui olha os embalados para você produto de sacolão produtos embalados temos aqui o sacolão né a feirinha setor de pães aqui ó trabalha com embalagens também viu você tá precisando de embalagem todo tipo de embalagem aqui ó tá todo tipo de embalagem você que trabalha com marmita né setor de pães olha olha o capricho galera é isso que eu falo isso que é o que faz a diferença ó tudo prontinho maior praticidade para você comodidade para você tá levando para sua casa e olha só que coisa linda e aqui esse setor de tem as margarinas e queijão e iogurte né bebidas lá no fundo bebidas quentes aqui utilidades domésticas lá utilidades para o lar você encontra aqui no doratém supermercado doratém em rinópolis vou tá colocando o endereço aí na descrição do vídeo para você viu tá pois eu vou tá postando lá na na rede social no youtube você vai tá conferindo aí o endereço do supermercado doratém aqui de rinópolis corredor é amplo para você tá fazendo aí suas compras com a maior conforto mas comodidade para você ver o que que eu achei aqui ó será que é do leonardo será que será que é lá do de eduardo costa lá cabaré cachaça cabaré acho que é do leonardo hein o leonardo fazendo sucesso com a cachaça fizeram sucesso com o show é uma variedade enorme de produtos e ofertas para você aproveitar você encontra aqui no supermercado supermercado doratém de rinópolis vem conhecer você também setor de papelaria armarinhos vale a pena conferir vem para o supermercado doratém você também